Perto de completar 11 meses, a maior campanha de vacinação da história do Brasil segue em ritmo acelerado. O país chegou a 80% das pessoas maiores de 40 anos com as duas doses da vacina contra a covid-19 no braço. O percentual representa 83 milhões e 300 mil pessoas nessa faixa etária. A parcela da população-alvo, a partir de 60 anos, é que apresenta a melhor cobertura vacinal. 97,2% entre 60 e 64 anos estão com as duas doses da vacina. Já dentre os idosos de 80 a 84 anos, o percentual de protegidos com duas doses chegou a 100%. O Brasil também tem próximo de 100% dos idosos entre 60 e 84 anos vacinados com ao menos uma dose. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.